Num mundo em que nem todos ousam empreendedorismo, conheça as nossas Mulheres Maravilha, e os seus trabalhos. Maria del Alcázar Gámez Sánchez, Ana Isabel Ropero Gutiérrez, Yulia Arisínchuk, Aleksandra Chuvakova, Maugojata Tomaca, Renata Pomarańska, Gabriela Vicente, Alexandra Simões, Wonder Women Works. Sim, nós conseguimos. Financiado pela União Europeia. Os pontos de vista e as opiniões expressas são os dos autores e não refletem necessariamente a posição da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia de Educação e de Cultura, ISEA. Nem a União Europeia nem a ISEA podem ser tidos como responsáveis por essas opiniões.